Preciso te ver Preciso ter um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem, faz amar você Que eu tô louco pra dizer Que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Quero um dia pra nós dois Preciso te ver Saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais e mais É, eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem, me faz amar você E eu tô louco pra dizer Que eu não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois 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 To dois Quero um dia pra demais Quero um dia pra nós dois Quero um dia pra nós dois Obrigado.